Um jogo onde o River poderia perder até por 2 a 0, perdeu, o resultado negativo veio, a decisão foi para a cobrança de pênaltis e aí brilhou a estrela do goleiro Nailson, que pegou o pênalti e fez o gol da vitória. O gol que levou o River à decisão do Campeonato Brasileiro. Ele e seu treinador falam com orgulho desse momento que vive o River e vive o futebol piauiense. Graças a Deus o River está bem, tanto na comissão técnica, preparador e goleiro, que como sempre falam para ele, é um pai para mim, me ilumina, sempre me dá conselho quando está errado, quando está certo, batalhando. O Nailson não ganhou só hoje, o Nailson ganha durante toda a semana, trabalhando lá naquele sol quente, só tenho que agradecer a Deus, a ele que nos prepara, tem ótimo goleiro, tem o Dautos, tem o Robson, tem o Raul, tem o Jefferson que estava com nós. Tenho certeza que quem a hora que precisar vai dar conta do recado, porque a gente tem um ótimo preparador de goleiro. O Filhão te enchendo de orgulho. É, ele, graças a Deus o trabalho está sendo realizado, isso é mais uma página da nossa parte, ele que já trabalhou em outros clubes com a gente, e isso aí é muito gratificante para ele, hoje é o dia dele, ele tem que comemorar, porque terça-feira já tem trabalho de novo, viu, meu filho? Muita emoção, presidente. Rapaz, eu estou aqui que quase não aguento, coração, né, pedindo a Deus, Senhor, muito obrigado, como foi bom, ele preservou todos, conduziu todos, o Piauí está cheio de orgulho, cara, nós somos piauiense, nós vencemos o jogo, nós conseguimos fazer o que muitos não conseguem, vencer o jogo fora de casa, contra a equipe do Rio Grande do Sul, é emocionante, foi o segundo gaúcho que nós derrotamos, e assim, feliz demais, ô Deus, muito obrigado. Parabéns, presidente. Eu agradeço, um abraço a nossa torcida, coisa linda, valeu, Piauí, emoção aqui, ó, vamos nos orgulhar disso. Vale a pena, torcedor, são poucos, mas o barulho é grande, e dentro de campo o time corresponde. É isso aí, estamos aí, sou gaúcho, estou apoiando os guris aí do Piauí, é Grêmio, é River, vamos para a final e é tudo nosso. A energia positiva também que está vindo lá de Teresina, a gente conseguiu, a cada jogo, a cada momento está se consagrando um jogador do nosso elenco, já foi o Fabinho, já foi o Eduardo, agora o grande goleiro na Ilse, que vem fazendo uma grande temporada do nosso clube, e é isso aí, a gente vai para a final agora com tudo, vamos lotar o Albertão, convido o torcedor para que vá para o Albertão, que é hora de acreditar. Obrigado. 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 Obrigado.